Bora fazer uma slime perfeita, gente! Bora lá então, mas antes disso, olha a cagadinha que a Beatriz fez Mas Beatriz, eu falei pra não colocar esmalhe no cabelo! E agora? Como que vai sair isso, B? Ai, meu Deus! E agora, Beatriz? Gente do céu! Não! É isso mesmo, gente! A Beatriz não adianta chorar e nem vomitar, B? A Beatriz fez a esmalhe e sim, gente! Ela fez a cagadinha de misturar os cacheados dourados com a esmalhe E óbvio, Vênite, que não daria bom, né, B? Gente, já deixa muito like nesse vídeo pra você aprender, que é aprender a fazer uma esmalhe perfeita! Só agora que não ficou tão perfeita, né? Porque ela quis fazer uma misturadinha! E já tá pensando até em cortar o cabelo, hein? Gente, já manda pra aquela amiga sua que faz... Não vou cortar! E já manda... Compartilha com aquela sua amiga que faz essas cagadinhas, gente! Compartilha muito! Deixa muito like! Olha aqui! Que divertido! Ficar de slime é muito legal! Mas foi Daniel! Vou fixar a melhor receita slime aqui nos comentários! Vou fixar, gente! Vou deixar bem fixadinho aqui! Então, já comenta muita receita! Se você tiver três, comenta as três receitas, tá? E um beijão até a próxima! Tchau, gente! Amém. Se inscreva no canal e no canal! Tchau, tchau. Tchau. Wow. Tchau, tchau. Wow. 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 Tchau, tchau. 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 A que você deve ver? ahahahah a cachorro Mãe acai 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 um acai 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 e acai 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 E aí 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 O que é isso? Não tem tesoura, não? Não Não, já pode Catrícia, como que vai tirar? Não sei Olha aqui, que divertido Ficar de slime é muito legal Vou fixar a melhor receita Snile aqui nos comentários Vou fixar, gente Vou deixar bem fixadinho aqui Então já comenta muita receita Comenta as três receitas E um beijão